Neste vasto cenário idílico, como em todos os outros, vivem espécies que não existem para ser guardadas em jaulas ou aquários, ainda assim há quem feche os olhos por dinheiro. 185 tartarugas bebés ameaçadas de extinção foram descobertas pelas autoridades equatorianas embaladas individualmente dentro de uma mala de viagem num aeroporto nas Ilhas Galápagos. 10 morreram. O comércio ilegal de animais gera milhões. No caso das espécies destas ilhas, elas são muito procuradas no mercado asiático. As autoridades locais dizem que as tartarugas resgatadas são tão jovens que será difícil saber a que espécie e ilha elas pertencem. Das 15 espécies de tartarugas que existiam nestas ilhas, 3 estão extintas.